Dez! Dez! É bom demais! É bom demais! Com largas no meu pé, chamas de meu rei, cobre de amor e paz, mata meu desejo. A vida é viver, viveu no Deus, mas foi tudo que eu mais sonhei. Bebe, me ama! Parece a corda e a caçamba, o Brasil samba! Bebe, me ama! Parece a corda e a caçamba, o Brasil samba! Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Vem! Vem! Um amor assim, desse jeito, chega insatisfaz, enche de prazer, faz enlouquecer. Vem! É bom demais! Vem! É bom demais! Vem! 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 Tá bom demais! Tu não é o bringen, é o que o 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 o... Vem! Vem! Dalaam, 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 daam, daam, dalaam, Dalaamo, xостalara vamo . Seja um pouquinho outdoor em todos os locais Seu recado, telefone, me merece Não acredito que você não vá me procurar Já sofri de mais além Que lembora, por favor Tô morrendo de saudade Que lembora, por favor Tô morrendo de saudade Tanto um gato e bem Foi tão bonito aquele mundo Que marcou demais No fundo do meu coração Depois que você foi de fora E eu nunca mais te vi Pois é assim, querido, toda hora Você Telefona, por favor Tô morrendo de saudade Eu tô que tô Que lembora, por favor Tô morrendo de saudade Que lembora, por favor Tô morrendo de saudade Que lembora, por favor Eu tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Que lembora, por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade